Olá pessoal, tudo bem? Gente, eu não ia nem gravar agora, mas recebi uma mensagem bem interessante sobre o pionos. A gente tem aqui no canal do YouTube, vídeo falando sobre a espécie, que é uma espécie maravilhosa, eu sou apaixonada, é uma espécie tranquila, mas é um psittacírio, a gente não deve esquecer disso. E eu recebi exatamente uma pergunta bem interessante de uma pessoa que segue a gente e ele fala isso. Eu vou ler a mensagem dele, tá? Bom dia, a sua pionos é territorialista e fica braba às vezes? O meu completou um ano agora, mas já há uns dois meses que vejo mudar o comportamento. O meu fica solto, sendo que fica a maior parte do tempo em cima da gaiola, no poleiro. Sempre quando vou pegá-lo, ele fica brabo, aí tenho que distrair ele para que ele desça, aí consigo pegar. Ou então, quando estou com ele no dedo e vou guardar, e vou guardar ele para dormir. O tempo que estou colocando a minha mão dentro da gaiola para colocá-lo no poleiro, ele se arrepia todo e quer bicar. Gente, meu Zeca, né? O meu Zeca é um macho, é um pionos menstruos macho. Ele é exatamente assim. E é importante destacar que os psittacírios, quando chegam na maturidade sexual, eles têm uma fase de mudança de comportamento, que aí é a questão hormonal que está chegando, né? Está entrando na fase reprodutiva e é muito natural esse comportamento. A gente não deve discriminar a ave, nem... Tem gente, infelizmente, que tenta passar a ave adiante, mas assim, todos os psittacírios passarão por essa fase. Notadamente, o pionos tem um comportamento bem específico de defender o território. Então, quando ele está começando a entrar na maturidade sexual, o meu Zeca faz super isso. Eu já mostrei, inclusive, nos stories do Instagram. Então, quando chega a tardinha, que é a hora de guardar, que ele está em cima do viveiro, que tem lá uma... A plataforma dele, eu coloco uns plays lá e ele fica... Ele ali fica todo quietinho, todo fofinho. E aí, quem tiver louco, mexa com ele. Já levei várias bicadas e olha que é uma espécie super dócil, super tranquila. Ele é uma ave muito companheira, gosta de estar onde eu estou para me fazer companhia. E fica sempre quietinho na dele, apronta, caladinho. Mas assim, com relação ao espaço dele, ele é altamente territorialista. Tipo, ele está ali quietinho, final da tarde. Ele quer dormir ali do lado de fora do viveiro. Claro que eu não deixo, porque a segurança dele é dormir no viveiro. E para isso, eu tenho que distrair ele. Às vezes, eu tiro com plataforma e tudo, com ele e tudo, para poder ele baixar um pouco essa defensiva dele, porque ele fica todo fofo, todo armado, fazendo uns barulhinhos. E se eu encostar o dedo, é bicada forte, na certa. Então, respondendo a pergunta da pessoa que me mandou, é natural. Meu Zeca é assim, né? A partir de algum determinado momento em que eles não são mais filhotes, né? Eles começam a modificar um pouco esse comportamento e ter essa defensiva do espaço deles, né? Do território deles. É típico do pionos. Tem pionos, inclusive, que fica fazendo marchinha, assim, ao redor do lugar dele e não deixa ninguém se aproximar. Você tem que ir com muito jeito, né? Muita cautela também para não se machucar e para não machucar a ave, para tentar retirá-la do local e colocar dentro do viveiro para ir dormir. Então, é isso. Respondendo aí a pergunta de quem me mandou. Gratidão por ter enviado a pergunta. E aí, respondo para todo mundo. É uma forma também de passar a informação para todo mundo, né? E pode tirar a dúvida de outras pessoas também. Nos sigam para mais dicas. Nós somos o canal e a página Topeto dos Aves. Muita saúde para as nossas aves e tchau, tchau!